A gente vai ver como que deve ficar o tempo aqui para a nossa região com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tayane. Como que deve iniciar este início de semana? Bom dia, Natan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nesta segunda-feira, a previsão é do predomínio do sol alternado com pancadas de chuva. Na maior parte do dia, nós teremos sol nesta segunda-feira, mas no fim do dia e início da noite, pode ocorrer pancadas de chuva. Mas essa chuva não é considerada um volume tão alto assim, é uma chuva muito fraca, que podem acontecer em alguns pontos isolados aqui da nossa região. Isso acontece, Natan, porque existe uma frente fria que está entre o Paraguai e o Uruguai, e ela está avançando em direção ao nosso estado, e ela pode vir mais especificamente amanhã. Então amanhã, sim, pode ser que a chuva seja um pouco mais volumosa, mas hoje não. Então vamos ver como ficam as temperaturas. Hoje, aqui neste momento, em Erestim, 24 graus, conseguimos perceber bem ensolarado. A mínima será de 17 graus, a máxima de 30. A qualidade do ar é considerada satisfatória. E nós percebemos que os ventos, aqui em Erestim, 13 quilômetros por hora. E essa temperatura, como sempre, ela aumenta até ao longo do dia. Aqui em Erestim, pode chegar perto dos 30 graus. A noite já diminuiu um pouco, e amanhã nós vamos atualizando, vamos conversando como é que fica o tempo para essa semana que tem mudanças.